Eu gosto é de fofoquinha política. Então vamos para o Congresso que ontem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, veio cobrar o Lula nessa empreitada que está tendo em recriminar a fala do Lula por diversos parlamentares. É isso, não vou dar spoiler não, vamos passar o trechinho aqui do que falou o Pacheco e da invertida que ele tomou do senador Omar Aziz. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho. E se puder, ajuda a gente fazendo o Pix, está aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Fala inapropriada e equivocada, não... Equivocado nem tanto, né? Inapropriado pode ser. Não representa, e aqui digo eu, não representa o verdadeiro propósito do presidente da República Federativa do Brasil. Como é que tu sabe? Já foi presidente? Luiz Inácio Lula da Silva. que é um líder global conhecido por estabelecer ou buscar estabelecer diálogos e pontes entre as nações. Motivo pelo qual, em especial por essa confiança que este presidente tem no perfil conciliador do presidente Lula, é que uma fala dessa natureza deve render uma retratação. é fundamental. Essa aí que tu tá falando também vai render uma retratação, Pacheco, tu devia ter pensado nisso, hein? Ninguém no Senado tinha falado nada sobre isso. Tá usando aí metade do Congresso, né? Considerando o Senado uma metade e a Câmara outra. Tu tá usando isso aí pra bater no Executivo, pra bater no Governo Federal. Só isso que tu tá fazendo. Só isso. Porque esse ano tem eleição e tu quer se manter relevante pra ficar de cabo eleitoral. Só isso que tu tá fazendo. Que haja uma retratação e um esclarecimento com o pedido de desculpas em relação a uma parte da fala que estabelece esta premissa equivocada. Me tipifica o que que tá acontecendo lá com a morte de 10 mil crianças e mulheres e até agora quantos terroristas que são terroristas, sim, do Hamas foram mortos ou presos pelo Estado de Israel. Pelo governo sionista de Israel. O povo judeu é uma coisa. Aí tu já pensa o que que o Omar Aziz esse amazonense tá falando da Palestina, né? Então, ele é filho de Palestina. Então, ele tá no local de fala dele e real. O Omar Aziz, pra quem não lembra, ganhou muito espaço na mídia quatro, três, quatro anos atrás quando presidiu a CPI da Covid. Que todos nós respeitamos. não confunda o povo judeu com esse governo de direita sionista de Israel. Não confunda ao povo judeu todo o nosso respeito e a nossa solidariedade que aconteceu. Agora eu quero que a Vossa Excelência me tipifique o que que tá acontecendo lá hoje. E depois eu vou falar sobre esse assunto e vou lhe colocar quem é que fez a Al-Qaeda, quem é que fez o Hamas pra tá acontecendo o que tá acontecendo hoje. Olha isso, o cara foi lá na raiz do problema, né? Ele tirou muita onda, que é isso, não esperava isso dele. Eu também não, mano, eu também não. Ele tem sido combativo desde sempre, né? Mas eu não esperava ele vir assim dessa forma tão incisiva. Quem está por trás de tudo isso? Então, presidente, as palavras do presidente Lula em solidariedade, em vivenciar, em olhar o que tá acontecendo, Vossa Excelência me tipifique 30 mil vidas mortas que nem morreu 700 mil pessoas no Brasil e eu não... Mas, irmão, essa pergunta que ele faz é muito foda, tá ligado? Ele vira pro presidente do Senado e fala, me tipifique o que são 30 mil pessoas mortas de forma sistêmica, sendo a maioria mulher e criança. É impossível você não responder genocídio. É impossível, tá ligado? É impossível. eu não vi nenhum esterismo na internet de 100 mil pessoas no Brasil. Se eu vivenciar em olhar o que tá acontecendo, Vossa Excelência me tipifique 30 mil vidas mortas que nem morreu 700 mil pessoas no Brasil e eu não vi nenhum esterismo na internet por parte da direita, por parte de alguns, nem por parte desta casa. E aqui, mais uma vez, mano, isso é um assunto que é meio pessoal pro Omar Aziz também. Como eu falei, ele presidiu a CPI da Covid e o estado dele, que é o Amazonas, cara, foi o que serviu de laboratório ali do governo Bolsonaro na questão do tratamento precoce. E tendo fake news sendo dita sobre o estado dele por membros da CPI que ele presidia. Então, porra, dói dobrado, tá ligado? Nem por parte dessa casa. Me tipifique o que é que matar 30 mil inocentes e quantos terroristas foram mortos com esses ataques e tirar um milhão de palestinos e dizer vocês saiam daqui, vão pro gueto. Saiam daqui porque nós vamos atacar. Me tipifique o que é isso. Não é, não tem o que se comparar realmente com o Holocausto. É impossível. Até agora, o presidente Lula nunca abraçou uma deputada nazista. Meu irmão, quando tu acha que não tem mais o que ele falar, ele ainda traz esse caso que rolou aí em 2021, tá ligado? Eu vou explicar daqui a pouco. Neto de ministro. Neto de ministro do Hitler. Ele não fala, ele fala neto de ministro, mas é neto de ministro do Hitler. E a direita quietinha, fazer essa reprimenta ao presidente Lula, aí não dá, presidente. E depois eu vou falar como filho de Palestino, mas que fui solidário ao povo de Israel, ao povo judeu, quando o governo anterior recebeu uma nazista às escondidas. A federação israelita me mandou uma parabenização porque eu me posicionei. Mas tem senador, deputado, ministro do governo anterior que não ficou histérico, como eu estou vendo essa histeria toda. Então, eu não trouxe esse assunto à baila porque é um assunto muito delicado. Mas a vossa excelência fez questão de trazer. E não vamos discutir essa questão. É, mano, eu acho que, tipo, obviamente o Congresso, o Senado, né, não poderia não tocar no assunto, mas vir logo do presidente do Senado e atacando o presidente pega mal pra cacete. Pega mal pra cacete. Um oportunismo muito baixo, né, e um viralatismo ímpar do Pacheco. Agora vamos pegar esse fato aí que o Omar Aziz falou, né, de receber uma deputada nazista escondidas. O que que rolou? Ele tá falando de um fato que rolou lá em 2021, que foi quando a Beatrix von Storch, deixa eu mostrar a cara dela aqui. Não, teve também esse caso do nazista que o Bolsonaro abraçou, mas isso foi aqui no Rio, se não me engano. Acho que foi aqui no Rio. E abraçou um cara que tava fazendo cover de Hitler, né? Cosplay, tava fazendo cosplay de Hitler. Tá, vamos lá na Beatrix von Storch e falar um pouquinho dessa história que rolou aí em 2021. Quem é Beatrix von Storch? Neta de Lutz Graf Schwerin von Krozyk, já é? Ministro das Finanças na Alemanha nazista. Ela chamou imigrantes de horda de estupradores e defendeu que a polícia abrisse fogo contra mulheres e crianças que tentassem entrar no país. Ela já diz bem. E aí tá aqui. Meu irmão, tu já viu o Bolsonaro rir tanto na vida? Assim? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Ele abriu um sorriso tão genuíno assim. Só tendo um nazista do lado mesmo. Aqui também, né? O filhote. Aqui é quem? Tu não vai passar batida, não. Isso aqui é Bia Kicis, hein? Bia Kicis, que na época presidia CCJ. É, mano. E, cara, sabe qual é o mais bizarro disso tudo? Deixa eu fechar isso aqui pra vocês verem a minha carocha. No contexto disso aí, né? Em 2021, a Beatrix von Storch, que é líder do partido alternativa para a Alemanha, imagine essa alternativa qual é, né? Ela visitou o Brasil e se encontrou com o governo Bolsonaro, filhos, aliados, fora da agenda. Por isso que o Omar Aziz falou no vídeo ali que ela veio escondido, tá ligado? Encontro ocorreu no Palácio do Planalto, em Brasília, quando a parlamentar também se encontrou com deputados bolsonaristas. Como não foi incluída na agenda, a reunião só se tornou pública quando Beatrix von Storch divulgou fotos com o Bolsonaro. Ela postou isso no Instagram. Ou seja, a gente só descobriu que o Bolsonaro estava se encontrando com a nazista porque a nazista achou que era necessário postar que estava com o Bolsonaro. Ela achou que ia pegar bem para o público dela, tá ligado? Então, se ela não tivesse postado, pensa nisso, se ela não tivesse postado no Instagram, a gente só ia descobrir que o Bolsonaro se encontrou com uma deputada nazista, neta de nazista, tipo, ministro do Hitler, a gente só ia descobrir isso com quebra de sigilo do Planalto que rolou no início do ano passado. Senão, a gente não ia saber disso nunca, porque Bolsonaro tinha botado sigilo de 100 anos nas visitas. Então, se ela não posta a foto, a gente só ia descobrir com a quebra de sigilo no ano passado, três anos, dois anos depois de ter acontecido o encontro. Mas como ela mesmo postou, a mídia passou pano, não teve a repercussão que teve, mas isso é muito mais sério do que a fala do Lula, não? Ou estou viajando? Diz para mim vocês. E aí na postagem, a deputada agradeceu a recepção do Bolsonaro, se disse impressionada com a compreensão do presidente sobre problemas da Europa. Imagina a compreensão do Bolsonaro sobre os problemas da Europa e os desafios políticos atuais. Von Storch defendeu a união dos conservadores para combater a ideologia dos grupos da esquerda. Na visita ao Brasil, a deputada da extrema-direita também foi recebida pela época ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, o hoje senador e tenente coronel da Reserva Marcos Pontes. A parlamentar alemã ainda teve reuniões com os deputados Eduardo Bolsonaro e Bia Kicis, que à época presidia a CCJ na Câmara dos Deputados. A Confederação Israelita do Brasil, a Conib, que hoje está fazendo um escândalo danado com o Lula, pelo que ele ter falado, e o Museu do Holocausto também criticaram os encontros da Von Storch com o Bolsonaro e com a Bia Kicis. E a Conib lamentou a recepção da representante da AfD, que é o partido alternativa para a Alemanha. Pois trata-se de partido extremista xenófobo cujo líderes minimizam as atrocidades nazistas e o Holocausto. E não, ela não está falando do Netanyahu. O Brasil é um país diverso, pluralista, que tem tradição de acolhimentos a imigrantes. A Conib defende e busca representar a tolerância à diversidade e à pluralidade que define nossa comunidade. Valores estranhos a esse partido xenófobo e extremista, disse a Conib em repúdio a esse encontro dessa mulher nazista, neta de ministro do Hitler, que veio ao Brasil em 2021, encontrou Bia Kicis, Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Museu de Locals, também comentou numa publicação da Bia Kicis, citando que Von Storch é neta de Lutz, Graf, não sei falar isso, ministro nazista das finanças, é o Paulo Guedes nazista, tá ligado? É o Paulo Guedes do Hitler, foi ministro de finanças do Hitler por 11 anos, é o supra-sumo do interesse financista global, e afirmou que a FD apresenta tendências racistas, sexistas, islamofóbicas, antissemitas, xenófobas e forte discurso anti-imigração, isso dito pelo Museu do Holocausto, lembrando que à época o Museu do Holocausto não tinha o mesmo gestor que tem hoje e Israel tampouco tinha o mesmo presidente. Então, para a gente se ligar a algo que eu trouxe nas duas últimas lives, que é, primeiramente, pegar o tamanho da hipocrisia que está rolando e, cara, prestar atenção na instrumentalização do antissemitismo que está sendo utilizado pela extrema direita, seja a nossa, seja a de Israel. Deliberadamente, chamar o Lula ou qualquer crítico às políticas israelenses de antissemita. Então, só para ele ter se posicionado contra o genocídio que está rolando. E sim, genocídio. Um termo técnico. Um termo técnico. Se a gente analisar o método que está sendo utilizado, não é genocídio? Então, me diz, como você tipifica? que está rolando que está rolando A CIDADE NO BRASIL